Hoje vou mostrar para vocês como fazer este lindo pompom feito de feltro. Nós vamos precisar como material de feltro da cor que vocês queiram, que é para fazer os círculos, que vão ser 15 círculos de 5 centímetros, mas vocês façam do tamanho que vocês queiram, e um pedaço que vai ser para esta parte de trás, dependendo do tamanho também do círculo, uma liga ou elártico, que é para colocar no pompom. Cola quente, agulha e linha. Primeiro nós cortamos todos os feltros, que são 15 círculos, e nós vamos dobrar no meio todos. Olha, você pega a agulha e linha, e você vai enfiar, porque nós vamos fazer três pedaços da linha. Quer dizer, nós vamos colocar três pedaços de linha, vocês vão acompanhando. Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal! Vamos lá. Vamos lá. A linha, vocês pegam três pernas, que é para deixar bem seguro. Agora, você coloca no meio, olha que vai ser um fio aqui, outro no meio e outro mais na ponta. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.